Artefásico do Alberto Santos, como vemos aí, ó, a porta de 70 deslizante, vou fechar o vão com o drywall, isso mesmo, vou fechar o vão com gesso, placa de gesso de drywall, ok? Eu vou ter que reduzir este espaço para me poder instalar a porta, formando assim dois ambientes, vai ficar aí, no caso, uma sala e vai ficar um quarto pequeno, ok? Então, vamos começar, ó, estruturação, ó, a parte estrutural, que é onde é parafusada as placas de drywall, ou seja, o gesso acartonado. Esse perfil que eu estou trabalhando aí é o perfil guia, é o perfil guia, ele pega contornando todo o espaço e depois, no meio dele, vai pegando ali o outro perfil, chamado de perfil M48. M48, este é o guia de 48, e o outro perfil é o perfil de 48. Ferramentas, trabalhamos com martelete, trabalhamos também com a parafusadeira, no caso, essa aí é a parafusadeira específica para drywall. Este hélio dobrado aí é um reforço, tá bom? Porque aí dentro vai ser encaixado o perfil, aí o martelete entra em ação de novo. Pessoal, o martelete aí, com a broca número 6, bucha 6, tá? O parafuso é um parafuso flangeado, que a cabeça dele é maior para ele não entrar dentro, não atravessar o perfil metálico. Por quê? Porque a gente fura o perfil, a gente fura o perfil, já entra a broca com o parafuso e tudo, ok? Ó, deste jeito, ó. Então aí, ó, trabalhamos com o martelete e trabalhando com uma parafusadeira. As paredes são tortas, mas o meu esquadro não faz mal. Estou trabalhando também com o alicate. O nome deste alicate é alicate puncionador. Ele vai gripar, ele vai grampear um perfil no outro. Aí eu posso pular a parte de parafuso, mas mesmo assim a gente pode entrar com o parafuso para dar um reforço. Ó, deste jeito fica super seguro. Então, eu vou pular a parte da cobrança. Vou padfarça. Vou colocar os fios. Então, eu vou pular a parte de parafuso e Belleza. nível a laser imprescindível é só um trabalho desse aí o alicate posicionador o aproveitamento dele aí é praticamente cem por cento tá martelete também porque ele vai furar e vai ele vai falar o perfil metálico já vai furar o chão a a cerâmica o reboco concreto ele já vai furar tudo de uma vez só que deu e agora fechando aí o retângulo né o o espaço ó com mais um perfil guia deste jeito o alicate ó vai grampear uma peça na outra depois eu entro só com parafuso parafuso metal metal em cima o mesmo procedimento e agora o outro tipo de perfil é o perfil montante de 48 ele fica dentro das guias é o perfil causado para parafusar as placas nele é usado também para teto reforçando agora aí ó no parafuso metal metal eu estou usando dois tá o ponta agulha e o e o ponta o brocante esse brocante eu sempre leva ele comigo já está começando a tomar forma ó deste jeito ó a estrutura pronta fazendo agora a marcação ó essa marcação aí é para quando eu for parafusar a placa eu não parafusar fora das ferragens né não errar o perfil por exemplo esse aí eu já não tenho como errar o de cima mas eu teria como errar o de baixo mas só que eu já risquei em baixa direção agora é só plaquear tá o plaquear é usado também um parafuso específico para plaquear tá e quanto a parafusadeira ela é específica ela tem a rotação de de 4.000 uma rotação de 4.000 por causa desse tipo de parafuso aí 4.000 rotações por minuto cortando aí a placa ó passa o estilete de um lado tá bom e a dobra do outro ó e dobra do outro ó e passa o estilete de novo ó e o show de bola já dá para ver que já tá ficando aí o formato aí da passagem de porta tá e agora vamos ali para a emenda né dali de cima para este trabalho foram compradas duas placas ó de droiol só a medida dessas placas aí ela é de 1,80 por 1,20 tá ela serve tanto para parede como para teto costumo colocar um cal só embaixo tá para a placa de drywall não ficar em contato direto com o piso cerâmico e detalhe depois ele pode colar um rodapé tá bom cerâmico e o procedimento é o mesmo e vai parafusando pessoal pelo lado de dentro a placa ficou faciando com a parede ó mais uma vez ao cortando ó Passa o estilete de um lado Acompanhando o perfil Usando o perfil como guia Uma régua E agora vai dobrar ele pelo lado de dentro E passa o estilete de novo de leve Pessoal, o estilete assim Amoladinho Você vai fazer esse procedimento Sem força, viu? Deste jeito Continuamos No plaqueamento, ou seja, parafusando Então como eu estava dizendo Do lado de fora Vai ficar um rebaixo Vai ficar um rebaixo porque O piso não vai acompanhar Essa parte de dryol, tá? E do lado de dentro A placa vai ficar faciando A placa vai ficar faciando a parede Entendeu? Isso, este procedimento eu estou riscando Que eu vou tirar aí uma Vou tirar aí uma régua Um filete aí, ó Certinho, ó Eu vou tirar aí uma régua aí de Um e oitenta Deste jeito Passa o estilete de um lado E dobra ele para o outro E passa de novo de leve, ó Sucesso É como tudo foi calculado Com esta sobra aí Mas esta sobra aí Eu vou fazer o fechamento Do lado de cima, né? Fechando o vão A passagem de porta Pela medida aí, ó Vou cortar ele aí em dois Deste jeito Deste jeito aí Uma peça para cada lado Pessoal, em colaboração Com o canal da Artefaz Com a do Alberto Santos E Guilherme Silva Que trabalha com pinturas Reformas e Serviços Gerais Vamos deixar aquele like Para ajudar o canal Dar uma fortalecida no canal Veja se continua inscrito No canal da Artefaz Que trabalha com pinturas Reformas e Serviços Gerais Salve o vídeo Compartilhe o vídeo Para quem tem Uma dúvida De como fechar esse vão aí Entendeu? Fechar esse vão aí Para liberar aí um caminho Uma passagem de porta Pessoal, vamos ver Pessoal, do lado de dentro aí Eu vou instalar um trilho Com a porta Com a porta, tá? Vai ser uma porta deslizante Pessoal, a porta Ela já era usada, tá? De um outro ambiente Tá? E aí eu vou O cliente pediu para instalar A porta aí Aí, ó Aí está, ó Este lado aí Ficou com rebaixo na parede Porque ele não vai levar A... O revestimento cerâmico Que está circundando A sala toda, tá? Eu até sugeri essa parte aí Entrar aí com uma Placa de gesso decorativa Igual tem do outro lado da parede Ia ficar tipo um painel E agora continua, ó Reforçando, né? Plaqueando Aquele... Aquele detalhezinho No corte com o estilete, ó Na sobra aí Dos gesso, ó Risca de um lado Dobra, corta do outro, ó Isso aí Pessoal, essa parte eu deixei assim Essa parte marrom É o cartão Ela fica para o lado de dentro, tá? Olha A... A... A placa... A placa maior Tá vendo que ela está branca? Entendeu? Deste jeito Mas como essa parte aí Ele vai receber uma cantoneira Perfurada, tá? E vai ser todo emassado Eu deixei só para mostrar Tá bom? A diferença A parte branca do cartão Fica para o lado de fora, tá? E a parte marrom do cartão Fica para o lado de dentro Ok? Aí está Perfil cantoneira Furado Ok? Cantoneira Perfurada Pessoal Esse... Esses perfis aí Cantoneira Vendido tudo Com 3 metros, tá? Então Você tira a medida Que for conveniente Para você E corta Corta com a tesoura De drywall Tá? Ou então Com a máquina Estou cortando igual eu estou cortando aí Aí está Pessoal Essa cantoneira pode ser colada direto Ou parafusada Porque essa cantoneira Ela é toda perfurada Para que? Para ela ficar presa na massa Ok? Então como aí é uma passagem de porta É uma quina de parede Eu Preferi parafusá-la Tá? Ela vai ser parafusada Vai ser emaçada E no acabamento de depintura Essa parede aí De gesso De placa de drywall Ela fica como se fosse Uma de tijolo E fica firme, tá? Pessoal, imagine se fosse Trabalhar com tijolos Aí para fechar isso aí A casa Está Abobilhada A casa está com moradia Entendeu? Ia ter muito Transtorno Tá? Tijolo nisso aí Imagine Aí, ó Mais uma cantoneira Perfurada Como vemos aí, ó O vão aí Foi fechado, né? Ficando na medida Para a porta D70 Que vai ser deslizante A porta vai ficar Pelo lado de dentro Tá? Pessoal A instalação Da porta deslizante Vai ficar no outro vídeo Porque o vídeo Vai ficar muito longo Tá? Eu botei aí Só uma parte aí Da porta Que eu já vou mostrar Para vocês Parafuso Parafuso A vontade Tá? O pacote do parafuso Vem com 100 parafusos Tá? E praticamente Ele é gastado Em toda a sua totalidade Num trabalho desse aí Porque você parafusa Do esdorlado E não é pouco parafuso Não, tá bom? É, ó Deste jeito Tá? Tratamento de junta Para que serve Isso aí Uma fita telada Tá? Onde tem a junção Da placa Tá? Ó Da placa Ó Da placa Aí com a parede Tá? Leva a fita telada E a massa Pega por cima Tá? Falando A massa pega por cima A massa vai pegar Por cima também É Da cantoneira perfurada Então aí Tudo aí, ó Tudo aí, ó Levou tela E aplica a massa Em cima Tá? Pessoal Essa massa É uma massa específica Para o drywall Uma massa específica Para o gesso acartonado Tá? Aí também tem uma tela Você vai aplicar A massa Ok? Onde tiver a tela Você vai aplicar a massa Vai fechar as fendas As cabecinhas aí Do parafuso Porque o parafuso Ele fica O rebaixo No cartão Que é o correto Aí está, ó Emaçando a cantoneira De modo Dá um disfarce Nela Aquele cartão Aquele cartão Que eu deixei A parte marrom Aparecendo, ó Ele todo Emaçado Porque Porque aí Tem uma cantoneira De cada lado Então ficou ali Um rebaixo Para emaçar De geral Deste jeito, ó Ó Isso Ó A porta, ó A porta de 70 Já era uma porta usada Tirei a maçaneta dela, tá? Ó Deste jeito Agora aí Eu vou instalar na porta Um Um puxador O cliente comprou um puxador, tá? A porta deslizante No trilho dela O trilho dela Onde ela desliza É Tem uma pecinha Que é chamada Limitador Então Esse batente Ele não pode ficar batendo Aí no finalzinho Aí, ó No início da porta Não pode Porque senão Ele vai Ele vai se extraviar Entendeu? Então Quando chegar Quase para encostar Na porta Ela não vai encostar Por quê? Porque eu vou Parafusar o limitador Lá em cima Deste jeito, ó Isso aí Tá vendo ali A marca do verniz ali? Aí ele tem dois buracos Porque eu tirei Eu tirei Eu tirei aí A fechadora Entendeu? Pessoal A porta é de 70 E eu deixei Esse vão aí Com 65 Tá bom? Com 65 O chão é desnivelado Então lá em cima No trilho Tem uma regulagem Lá em cima No trilho Tem uma regulagem Tá? Tem um limitador Para a porta Não passar direto Deste jeito Gostou? Foi útil? Deixe seu like Aqui